A CIDADE NO BRASIL 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 AÉRON Jesus consola isso, mas Jesus consola isso, mas Jesus consola isso. Mas isso é só tribulações, tanto todas as políticas, tanto todas as economias, a tradição e a cultura timórica. A cultura é uma crítica da cultura. Você compreende e manifesta valores culturais no dia. Você pode ver os vítimos, os escravos no dia. Jesus convidado a lutar que ela queira, que ela me envolveu e a sua cultura. Mas ela não se envolveu e a sua cultura. Mas ela não se envolveu, mas ela não se envolveu. Como ela se envolveu, que é o mundo cultural, o mundo política, o mundo economia, o mundo relacionamento com o mundo e com o mundo familiar, o problema da humanidade, o problema sexual, eles são tão mal. Eles têm um nome de Deus, mas dizem que eles têm um nome de Deus, que eles têm um nome de Deus, e eles têm um nome de Deus. Temos que nós temos um nome de Deus. Ele tem um nome de Deus. Nós temos que sentirmos a Deus, porque nós temos que sentirmos. A próxima semana que nós temos um nome de Deus, Tem que meter na fã. Nós temos um Deus encarnado na pessoa de Jesus. Um bom domingo. Domingo de alegria. Domingo de procurar Jesus. Domingo de louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto